Salve, salve, Gardenado, estamos aqui entrando em Manuel Emílio Salve, engana, é a terra da Rose É isso mesmo, Rose? Sua terra? Estamos aqui, lá em Floriano o GPS nos deu enganada e acabamos pegando essa volta alternativa aqui Mas está vendo como foi bom? Não sei se é louco Tem sinal aí, Marcelo Tem sinal aí, Marcelo Tem sinal aí, Marcelo Alencar construções Perímetro urbano de Manuel Emílio Todo tem, às vezes não tem operador não A gente depende da operadora É Se expandir para os lados aí, você cai na manhavaia É essa rua aqui mesmo É grande É, tem mais duas para trás É grande Que que é grande Olha aí, Edicinho Com certeza não vai demorar muito, você vai fazer rastro por aqui, meu Deus É maior para lá do que é para cá, olha Não pegou sinal Armazém Paraíba Isso é igual precisão aqui no Nordeste, tudo já tem Venda de melancia, pede tamboril muito grande E aí Rebaixado Aí as coisas de Pedro II Rebaixado Quebra-mola, entendi É, quebra-mola de cabeça para baixo Supermercado Três Irmãos Supermercado Mini Preço E aí Olha aqui a boca não é para gosto Cochinhas no copo Aliás, que vem para o cara que a quiser É grande, muito grande É, tá vendo? A base do Samur Toda estruturada E o melhor é que é aqui Cada ferro tem que pagar a cabeça Olha, papai Mas, Rose, estamos cortando a sua cidade aí, ó Depois não quer sentir todo o pescoço, né? Não, senhor Não, 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 não 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 É que é bom ter essa fã Só sair da BX e entrar no mato, né? Sim Não, não Não, não É, não Não É, não Muito bem, saindo aqui o destino agora, é, tem que fazer essa jogada, né, destino agora é Eliseu Martins pela marcação de 33km, logo ali, saindo aqui de Manoel Amídio, agora eu tô certo, o que eu falo, eu queria que nós viesse todo tempo nesse sentido, porque nós já entramos muito aqui, pra direita, né, nós estamos deixando, né, fácil, aí eu vou baixar a outra, porque eu queria que fosse assim, nesse sentido, daqui a pouco a gente volta aí, galera, cortar aqui, é, agora a gente tá ajustando a rota pra esquerda, né,